Deixei queimar a panela de arroz Botei na balança meus erros Quanta roupa suja lavamos Quantas garrafas abrimos Quantas contas de par Quantas pontas deixei queimar A panela de arroz Passei na peneira os meus horrores Quanta pilha de prato na pira Quanta geladeira faze Quantas pontas, quantas pontas Quantos filmes deixei queimar A panela de arroz Já pus muita água no vaso de flores Quantas ligações estranhas Quantos interurbanos Errei Quanta pilha de prato na pia Quanta geladeira faze Quantas pontas, quantas pontas Quantos filmes deixei queimar A panela de arroz A panela de arroz É arroz Errei Errei Deixei queimar a panela de arroz Quanta pilha de prato na pia